Difícil tá assim, teu naipo, o tio drinkin Chama na beca, tão chamando a beca Você chama na beca? Tão chamando a beca, tão chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fim Quentinho do vale, corote, escuteve o que vocês querem ver? Sangue! Para o meu corote, me devolver escravo o que vocês querem ver? Sangue! Ei! Tudores, cara! Vai, vai! Mais ou menos assim, ó Ei! Ei! Deixa virar, deixa virar, deixa virar, vai! 3, 2, 1... Tempo! Então deixa que eu rimo diferente Até porque meu cota, meu verso vem da favela Tô mostrando agora pra você Que quando eu tô rimando, é quieto e viela Então engatilha, que eu atiro E é por isso tota que sua rima não é bela É porque o papão deu boa noite E eu tô boa noite, boa noite cingerela Eu tô boa noite no Corrói Cê tá ligado, meu verso até dói O que você tá falando, Corrói? Boa noite, favela Cê acha que tá falando com o boy? Você tá ligado como é? Lembrando porque eu tô muito além das pipelines Eu vim de Suzano, me assiste, tem rap Essa porra não é como um paine Sua gente tem rap Vou mostrar agora que eu rimo no momento Sua gente tem rap A minha também tem bom sentimento E também tem conhecimento Eu vou além, sua gente tem trap Você não tem Nem preciso que mais uma Se acostuma, vagabunda Aê, aê, aê Então se acostuma, ô rapaz de bem Não vou te ligar, porque vou além Eu não tenho trap, eu causo o seu fim Minha referência só tem um trap pra mim Aê, a minha referência tá do outro lado Eu não sou o boy, sou criminalizado Aê, minha rima que é bó Minha referência tá aqui Um salve pro meu coroa Barulho pra se matar aí, família Falzi começou, GH terminou, certo? Aê família, vocês ouviram as imãs, certo? Aê, quem gostou das imãs do Falzi faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro GH Aê, Flamira, alto pra um só Muito barulho, quem gostou das imãs do Falzi Diferentemente, barulhos, barulhos pro GH Não! O nosso, deu mais brilho pro GH G.H. e tá aí pra zero Galo, e tá aí sem o round Geral, hein? Quem não viu a história do anão de Chavá? E aí pessoal da live, fortalece nós Só pra quem ama, acerto Ei, 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 ei Essa é a história do anão que te chamava A não deixava, a não deixava A gasp já morreu e ainda foi na plantel De vocês querem ver, sai que é Oh 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 Rega alguém 3, 2, 1, rumo É, eu sei, Laruque, cê veio longe então Prazer me fido a esse colteirão Que você tá bem aqui Relaxa que os moleque pisaqueiros é muito monstrão Só que você não consegue truta Na minha frente é a cidade que reina esse caldeirão Então a água truta já caiu Relaxa que o tarde vai ferver seu ponto de ebulição A água caiu, isso é muita treta Então eu vou é te jogar na vala Depois cê é levado pela valeta Isso é que acontece, meu mano Só que na rima eu fui mais fluente Aqui tem muito monstro No primeiro eu vi No segundo foi bem diferente Não foi muito diferente Eu sou monstro e tô na sua frente Então calma com seu ego e com a sua prepotência Porque você não é um bom oponente Cê tá falando que eu vou pra essa vala Só que aqui é muito diferente Aqui a vala, meu truta tá entupida Bem-vindo à terra que é dessa enchente Esse menino é um escroto Ele não é um bom garoto Sabe como começar a enchente Quando jogam o lixo no esgoto Falou que eu não sou um bom oponente Só porque eu acabei com o teu caminho Nunca vi o derrotado Achar o vitorioso, o bonzinho 3, 2, 1, 2, 3, 4 Jogou o lixo no esgoto Cê não entendeu? Essa batalha eu sou mais verdadeiro Só que você tá mostrando que nós é degrado Jogou no bueiro, rap do bueiro Nunca entendeu como é que já faz Essa batalha eu aumento esse clima Eu ensinei pro próprio Mestre Spitter Como usa taruga, vai sempre aqui em cima Segura o B.A. 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 A falta de caráter atrapalha os MC Eles vivem presos no mas masmorra A tartaruga desafia o Mestre Splinter Acho que o primeiro passo é que te falta a honra É isso que acontece, isso é o princípio E é assim que eu acabo quanto há de vez Tartaruga ninja, cê é brabo no filme Não vai ganhar de mim, vai lá e chama as outras três Segura! Aê família! Segura! Chega! Parceiro que a votação é direitorena, cê é? Vamos segurar a conversa, hein, mano? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do T.A.I.S. Diferentemente, muito barulho que é com o soldado sem meu surlau Uuuuuuuuuuuu E quem quer terceiro round, eu estou lá com o grito O quê? Jogê! Aê! 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 Levanta a mão aí! Aê! 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 Só que eu odeio o Bolsonaro, mas vai ficar pra proclamar da cidade! Aê! 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 Tá perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que cê quer ganhar se cê tem medo de entender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Aê! 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 E a maioria de rima que vocês tem é maior do que eu tenho na terra minha. Caralho! Fih! 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 F Eu vejo honra! Aí, aí, aí! Foco na votação, sei? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do GH! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Lau! Camila, primeiro eu quero agradecer que o Paraná tá na casa, obrigado pela oportunidade de novo. Mas, mano, o pai do GH tá aqui, velho! E o meu pai nunca achou uma batalha minha, é vivo, tá ligado? A gente sabe o quanto é errado, queria que a gente batesse palmas pro pai dele!